E durante a tradicional cerimônia de transmissão de cargo, o ministro Flávio Dino, que agora assume o cargo de juiz do Supremo Tribunal Federal, afirmou que considera Ricardo Lewandowski, o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, um grande magistrado e que ambos possuem características em comum. Já Lewandowski elogiou a atuação de Dino à frente da pasta e relembrou os números divulgados durante esta semana, que mostram uma redução geral nos homicídios no Brasil durante o primeiro ano do governo. O novo ministro da Justiça também disse que o trabalho de Dino terá continuidade. Os nossos objetivos, as nossas metas são exatamente coincidentes e a pior coisa que pode acontecer numa administração é que haja solução de continuidade nos projetos e programas. E isto, com toda certeza, não haverá. É possível que haja uma mudança de ênfase, é possível que um ou outro colaborador seja substituído, mas o sentido geral de sua trajetória e de sua gestão, ministro Flávio Dino, que foi exitosa pelos números que V. Exª mostrou ontem publicamente, serão certamente continuados por essa nossa gestão, por mim e por minha equipe. E aí E aí E aí E aí